Boa tarde, boa noite para vocês meus amigos, bom dia, não sei que horário vai conseguir sair esse vídeo, aquele unboxing rápido do Obras aí, promoção, barbadinha, coisa fina para vocês com um precinho especial, olha aí, Custom Bailusca da Lumes, varinha Teteia, 130 gramas, se não me engano agora, uma vara 5, 6, 25 libras, o que a gente está mostrando para vocês, essa vara entrou em promoção, essa vara aí girava numa casa de um valor bem alto, varinha top de fundamento e forte, parruda, IM6, 25 libras, duas partes também, para a gente poder mandar para o correio aí, o pessoal está aderindo, hoje eu vendo 95% das varas é duas partes, se eu olhar ali na parte de carretilho onde está as varas, tem uma inteiriça, porque veio errado uma vez, e a outra ali, uma, outra inteiriça de dourado, porque ela só vem inteiriça aquela, aquela vara, mas o que eu estou trazendo ela para vocês, precinho especial, promoção, 219 reais essa vara, eu consegui 3, ali a Lumes está com uma parceria nova, as Fish Fighter com o Jal da Atena, então essa parceria mais antiga deles, está entrando em promoção, 219, vara 5, 6 pés, uma varinha para quem quer tirar aquela bocuda grande, arrancada do mato, uma varinha boa para quem pesca embarcado, o meu conceito, eu sou mais de varas 6 pés, maiores, 1,83m, já pegamos nosso amigo Alexandre Traileras em Ação, ele adora a vara 5, 6, mas essa varinha especial para quem pesca de caiaque, para quem pesca embarcado, dá para fazer de bait um dourado também, 25 libras, é uma vara forte, tu tem precisão, porque a vara é mais curta, para quem pesca de caiaque, ela é bem rápida, ela é muito rápida, ela é muito firme, tu de caiaque, às vezes sentadinho ali, a tua fisgada é mais curta, vara bem seca, não vai perder uma fisgada, para barco, para quem quer pescar a pé também, tem uma carretilhazinha boa, não vai perder tanto arremesso, quem pesca a pé era grande em lugar sujo, está aqui a criança para arrancá-la essa sujeira, 25 libras, então era isso, umas características dela, eu já tenho 3, hoje ainda, nesse precinho, vou ver se consigo mais, mas a princípio temos 3 aí, olha o cabinho de cortiça, toda aliviada, pega o dedo no blank aqui, para ter uma sensibilidade melhor, prendedor de isca, como sempre, IM6 custom bailusca, arremessa de 10 a 27 gramas, carbono, como todas as lumes, né, blank japonês, então, top da balada, corzinha azul, é isso aí, mostrar para vocês, então, aquele unboxing rápido, promoçãozinha, preço especial do Oplias, no rapidão, vamos lá, gurizada, vamos pescar, boas pescarias e que peguem cada dia as mocudas maiores, fechou? Um abraço, tchau, tchau!